O que é o dia que achávamos que podia ser um bocadinho mais de termito? Alcançaram as expectativas? Alcançámos. As expectativas foram superadas. O primeiro dia, que era o dia que achávamos que podia ser um bocadinho mais de termito, foi bastante bom. E todos os outros foram positivíssimos. Já a ideia do número de pessoas que passaram por aqui? Nós sabemos que no primeiro dia passaram cerca de 5 mil. Na sexta-feira passaram cerca de 7 mil pessoas. Juntei 8 mil e hoje vamos ver. Acho que o Chacal hoje vai superar com tudo. Em termos de investimento, achas que compensou que é um evento que pode vir a ser repetido nos próximos anos? Sim. Vai ser algo que vamos todos ponderar, vamos ter que conversar, vamos ter que reunir. Mas sim, pela forma como tudo correu, para o ano provavelmente teremos uma segunda edição do Fusim. Pode ser uma nova marca da Figueira? Espera-se que sim. Espera-se que sim. A ideia é mesmo essa. Em termos da conjugação de eventos, de eventos por toda a cidade, foi uma aposta esta diversidade? Foram muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo. Essa foi o nosso ponto, o nosso ponto forte para o Fusim. Porque mais nenhum festival tem tanta diversidade como nós. Portanto, acho que é sempre uma mais-valia, sem dúvida.